Antes de começar esse vídeo, eu aconselho você a assistir os dois vídeos onde eu ensino a configurar o S-Lint no VS Code e o Pritter no VS Code. Por quê? Porque lá eu entro em detalhes, eu mostro como que você trabalha com NPM para instalar o S-Lint e o Pritter, eu entro nas configurações de cada um deles, no arquivo de configurações de cada um deles, mostro como funciona, para que serve cada uma das regras, e aqui no Atom, a única coisa que eu vou fazer vai ser mostrar o plugin que eu estou utilizando, a extensão que eu estou utilizando, já vou pegar as configurações e colocar direto no arquivo de configuração do Pritter e do S-Lint e já vou fazer funcionar. Então, dá uma olhada nos dois vídeos onde eu ensino a configurar o Pritter e o S-Lint no VS Code. Primeira coisa que você vai ter que fazer, vai entrar aqui em instalar, em package, vai digitar Pritter, você vai encontrar o Atom Pritter, esse daqui no caso Pritter Atom, vai clicar em instalar, clicar em settings, nessas configurações, eu aconselho você a habilitar três, esse daqui, para trabalhar com o S-Lint, esse daqui para formatar o arquivo, na hora que você salva, e aqui embaixo, esse Only Format if a Pritter config is found. Só vai formatar, só vai trabalhar com o Pritter, se encontrar o arquivo de configuração dele. Daqui essas outras configurações que eu habilitei, você tenta habilitar aí para você, ver se serve para você ou não, mas os três que eu aconselho você a habilitar, é para trabalhar com o S-Lint, para formatar o arquivo, não é que salvar, e para trabalhar com o Pritter somente se encontrar o arquivo de configuração dele. Então, eu vou criar esse arquivo de configuração do Pritter, eu venho aqui na barra lateral, veja que eu tenho alguns arquivos já criados, esse aqui é para trabalhar com o Git, esse aqui é o Node Modules que foi criado com o NPM, e esse aqui é o Package.json. o que tem nesse Package.json, aqui é a chamada do S-Lint e do Pritter para poder instalar os dois no meu projeto, isso aqui eu mostrei lá no vídeo, no caso, os dois vídeos para trabalhar com o S-Lint e o Pritter no VS Code. Agora eu vou criar um arquivo, vai ser .pritter.rc, eu vou colocar agora as configurações, vai ser essa configuração aqui, salvei, beleza, agora eu venho aqui embaixo e coloco npx eslint-init, isso aqui eu também mostrei lá no vídeo de configuração do eslint no VS Code. E eu vou agora utilizar essa segunda aqui, essa segunda opção, to check syntax and find problems, então eu quero utilizar o VS Code, o VS Code não, o S-Lint, para checar a syntax e encontrar problemas. Trabalhar com o JavaScript Modules, não vou trabalhar nem com React nem com Vue, eu vou trabalhar com o Tabscript? Não. Aqui o Node, eu vou habilitar o Node, caso você não saiba como habilitar o Node aqui, é só você pressionar a barra de espaço, dar um Enter, eu vou criar um arquivo de configuração do tipo JavaScript, e foi criado aqui o S-Lint.js. Agora eu venho aqui no meu GIST, que eu já deixei pronto, eu vou achar o S-Lint, eu vou pegar as regras aqui, isso aqui, essas regras eu entrei em detalhes a novo, no vídeo que eu falei para você, do S-Lint no VS Code, só dar uma formatada, veja que apareceram vários elos, eu também vou criar um arquivo, no caso uma pasta, é SRC, eu vou criar um arquivo chamado index.js, no caso, não, não foi, ah tá, peraí, apagar, eu vou criar dentro de SRC, new file index.js, aqui dentro, o que eu vou fazer, eu vou colocar function, function test, e aqui, logo no começo eu vou colocar um return, return test, se eu salvar o arquivo, você acha que ele vai formatar ou não? eu vou salvar, e ele não formatou, mas veja que aqui, o S-Lint ele já está falando, o teste, ele foi definido, mas nunca foi usado, mas só que o preter, ele não está funcionando, para o preter ele funcionar, você tem que reiniciar o Atom, então eu vou reiniciar o Atom, acabei de reiniciar o Atom, agora eu vou salvar o arquivo, salvei o arquivo, olha o que aconteceu, ele já fez toda a formatação, então é assim que você trabalha, com o S-Lint e o preter no Atom, e aqui na configuração do S-Lint, eu também vou salvar, veja que ele já fez a formatação, utilizando o preter, E aí, e aí, Vamos lá.